Vamos rezar juntos hoje? Então estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meu Jesus, meu Mestre, nós entramos agora em Tua presença, porque é Tua promessa quando disse que quando dois ou mais estiverem em Seu nome, que o Senhor estaria no meio deles. Nós cremos, Senhor, que o Senhor está no meio de nós. Hoje queremos rezar também o nosso anjo de guarda, para que Ele esteja atento, para que Ele nos proteja, para que Ele nos livre dos maus caminhos, nos ajude nas nossas decisões. Que Ele esteja vigilante. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumina. E hoje, Jesus, nós queremos pedir que o Senhor estimule as nossas virtudes, que o Senhor também nos dê uma virtude chamada determinação. Nós precisamos de determinação, Senhor. Para agir para o bem, para fazer o bem, para não desistir, para não perder a esperança. Hoje, muitas pessoas, Senhor, quando encontram obstáculos no meio do caminho, elas se acham incapazes, elas não dão conta, acham que não vão conseguir. Elas perdem esperança, elas se sentem fragilizadas, atemorizadas. Mas que o Senhor venha, Senhor, em nosso auxílio. E nos dê a determinação de ter fé. Fé em Ti, Jesus. Fé nas Tuas promessas, fé naquilo que o Senhor ensinou, fé naquilo que tem valor naquilo que é bom e agradável a Deus. Fé na nossa capacidade, na nossa vida. Fé na nossa família. Fé no nosso trabalho. Muitas vezes nos julgamos injustiçados, com menos qualidades, com menos ferramentas para lidar com situações da vida, com menos poder, com menos dinheiro, com menos beleza. Talvez, no fundo, nós estamos nos vitimizando. E o Senhor não quer ver isso em nós. O Senhor nos quer fortes e não vítimas. Que o Senhor venha em nosso auxílio, Senhor. Nos dando essa certeza de que nós podemos confiar confiar na capacidade que Deus derramou sobre nós. Que nós podemos confiar nessa presença desse Deus uno, vivo e verdadeiro. No Pai, no Filho, no Espírito Santo. No Espírito de luz, de verdade, de vida nova. E que nós podemos vencer todas as batalhas difíceis ao seu lado. Ensina-nos a sermos humildes, de aceitá-lo como o Senhor da nossa vida e que nós precisamos de Ti. Ensina-nos a termos perseverança, fé, caridade, solidariedade, paciência, determinação. E agora nós vamos rezar a oração que o Senhor mesmo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E nós te louvamos, Jesus, te bendizemos, te glorificamos e estivemos reunidos e nos manteremos unidos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.